A grande maioria dos jogos tem um início, meio e fim. Imagina se tivesse algum jogo que não tivesse fim. Bom, na verdade tem vários e no vídeo de hoje a gente vai citar jogos que nunca acabam. Games que você consegue jogar por tanto tempo que você vai enjoar antes de chegar realmente no fim do jogo. Bom, essa ideia tá muito top. Quem deu ela foi o Rafael Freitas, inscrito aqui no canal. Valeu demais, Rafael. Tamo junto. E bom, pessoal, se você quiser dar uma ideia de vídeo é só comentar aí embaixo. Quem sabe eu não trago aqui no canal. Bom, pessoal, já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo. É nóis e bora pro vídeo. Pra começar nossa lista eu vou trazer aqui um jogo muito interessante que muita gente já me pediu pra trazer. Falou pra vocês do Game Sporty, um jogo que basicamente vai simular a sua vida. Você vai começar como uma célula e vai evoluindo ali ao longo do tempo. O game custa 20 reais na Steam e ele tem mais ou menos que 5 estágios de vida. No primeiro estágio você é uma célula, depois você vira tipo um animal, aí depois tem uma era tribal, depois uma era industrial e no final a gente chega em uma era onde a gente tá numa era totalmente futurística. Tem naves espaciais, a gente consegue literalmente explorar uma galáxia. Essa ideia do jogo é muito legal e quando a gente chega na última era o game simplesmente não acaba. Porque a última era é praticamente infinita. A gente consegue ficar jogando meses e meses lá e não finalizar a era espacial. Chega uma hora que a gente até enjoa e começa do zero de novo. Porque Sporty é um game muito legal. Ele foi lançado em 2008 e até hoje tem muita gente jogando. Sem contar a série de DLCs que o jogo tem que adicionam várias e várias coisas novas ali pro game. Bom pessoal, o jogo 2 aqui da nossa lista é o game Ark Survival Evolve. Ele é basicamente um jogo de sobrevivência com dinossauros em mundo aberto. Onde a gente pode jogar ele tanto em modo multiplayer quanto em modo single player. E ele é um outro jogo que também não acaba. No game a gente consegue fazer milhões e milhões de coisas e ele simplesmente não tem um final. Porque basicamente ele é um jogo de PVP e sobrevivência. Onde a gente consegue domar ali vários e vários animais, construir o que a gente quiser. Mas o jogo não tem um final onde a gente simplesmente acaba ele. Então a gente consegue jogar o game infinitamente até a gente enjoar. Outro jogo que também não tem tecnicamente um final é o game GTA V. Nesse jogo a gente tem o final da sua campanha no modo single player que é bem grande. Mas quando a gente vai pro modo multiplayer a gente simplesmente não tem um final. As missões do jogo são infinitas. A gente consegue repetir ela o tanto que a gente quiser. E também sempre são adicionadas novas e novas missões. A gente também no game sempre vai ter uma coisa nova pra comprar. Então o game é praticamente infinito no seu modo multiplayer. E a gente não tem tecnicamente um final. Então você pode jogar até você enjoar. The Witcher 3 Wild Hunt. Jogo que foi lançado ali em 2015 pra PC, Xbox One e Playstation 4. Esse game fez um sucesso tremendo. E tem as avaliações ali quase 100% positivas na Steam. Ele é um game que também simplesmente não acaba. E você consegue jogar o jogo infinitamente. A gente tem um final ali na questão da história que é bem grande. Só que depois a gente tem milhares e milhares de side quests pra poder cumprir. Que praticamente nunca acabam. Então o game é praticamente infinito. The Witcher 3 é um jogo que quase ninguém chegou no final do game. Porque é tanta quest, é tanta missão secundária ali que a gente tem no jogo. Que ele simplesmente não acaba. Jogos da série Fallout também raramente tem um final. E são bem difíceis de zerar. Na verdade o game Fallout 3 e Fallout 4 não tem final. E a gente consegue ficar jogando o game praticamente infinitamente. A gente tem um final ali da campanha principal. Mas o game tem ali várias e várias side quests também. E assim como no The Witcher 3. Ele é um jogo que realmente não acaba. E você consegue ficar jogando as missões secundárias até você enjoar. Porque a gente além de ter missões secundárias. Também tem vários e vários mods. Que tem várias modificações ali pro game. E adicionam muita coisa nova. Outro jogo que também não tem um final. Nesse game porque basicamente ele funciona no modo de partidas. A gente consegue jogar várias e várias partidas até a gente enjoar. Falo pra vocês do game Players Uncno Battlegrounds. Game ali de Battle Royale. Onde o nosso objetivo principal é ser o último sobrevivente. Em meio a um PVP com vários e vários players. No jogo Players Uncno Battlegrounds. A gente realmente não tem um final. E consegue jogar partidas infinitamente até a gente enjoar. Então ele é um outro estilo de jogo. Na verdade a gente tem vários jogos nesse estilo. Como Battlefield, Call of Duty. Entre outros. Que também realmente não tem um final. E são só várias partidas que a gente vai jogando. Que tem um final. No caso a partida. Só que você consegue repetir a partida várias e várias vezes. E cada partida que você jogar. Vai ser diferente da última. Então Players Uncno Battlegrounds. É um outro jogo que também só acaba. Se a empresa tirar os servidores do ar. Bom pessoal. Basicamente essa daí foi a nossa lista de hoje. Deixa seu like aí embaixo. E é claro. Comenta o que você achou aqui desse vídeo. Hoje a gente trouxe 6 jogos para vocês que nunca acabam. E se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. E é claro. Não esquece de comentar o que você achou. Um grande abraço aí para todo mundo. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Que eu vou ficar muito feliz. É nóis. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo. Obrigado.